Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal eduardo.cel Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo algumas dicas aí De como você, se você tem, vai colocar o seu fone de ouvido no aparelho aí E não está reconhecendo o fone de ouvido, tá? Coloquei aqui o efeito, vocês estão vendo? E ele parece essa figura aqui do fone de ouvido, certo? E você coloca aí e de jeito nenhum aparece esse símbolo do fone E nem conecta, não sai nada, né? Então, se você quer saber como você pode estar consertando isso Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo passo a passo, certo? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal E vamos para mais o conteúdo de hoje Então pessoal, se você coloca seu fone de ouvido aí E não conecta de jeito nenhum E nem aparece esse símbolo, né? Do fone de ouvido que está conectado, não sai áudio, não sai nada Então, o que pode ser? Pessoal, muitas das vezes chega aqui na assistência Sujeira aqui na entrada do fone de ouvido, certo? Com isso, quando a gente encaixa aqui, ó Quando a gente vai encaixar Não pega de jeito nenhum e fica dando mau contato, certo? É o que a gente pode estar fazendo Você pode estar pegando aí uma agulha Ou algo fino aí Uma espátula, certo? E pode estar vindo aqui, ó Fazendo uma limpeza Muitas das vezes sai sujeira daqui, ó Esse daqui, pessoal, ele está pegando normal, tá? Se eu estou fazendo aqui a simulação Se ele tivesse, tá? Você vai estar fazendo a limpeza Ou se não, você vai estar pegando aí um contonete Vai estar tirando um pouco do excesso do algodão E vai estar Né, ó Forçando um pouco aqui, ó E rodando ele, limpando, né? Ou se você tiver um pouco de limpa contato aí Limpa contato ao álcool isopropílico Você também pode estar colocando um pouco, né? Só pra E pode estar vindo aqui com o algodão, ó E tá fazendo A limpeza, certo? Isso aqui Vai estar ajudando muito Ao invés também pode estar oxidado, né? O contato Quando vai conectar o fone de ouvido E Ao você fazer a limpeza Possa estar retirando, né? E tá pegando Então quando você coloca Ele vai estar pegando Normalmente aí, certo, pessoal? Então espero uma dica bem rápida aí Né, que pode estar ajudando aí bastante Né Se caso aparecer mais nova aí Vou estar gravando um vídeo pra vocês Então se você fez isso Deu certo Deixa aqui nos comentários Que eu estarei respondendo, certo? Ou qualquer outra dúvida aí E até a próxima Valeu Fui!